O programa Energia Vital no ar e hoje o meu super convidado, Yuri Fernandes, um cara que é multi-atleta. É, mais ou menos isso. Eu pratico esporte desde 7 anos de idade. Na verdade minha mãe me aplicou nisso, porque ela também sempre fez esporte, é bailarina. Então, com 5 anos que eu ganhei o skate, meu grudado, 7 anos já voltou na natação, então assim, eu fiquei na natação profissional até os 15. Os 15 já entrou no bola aquático, no bola aquático kickbox, aí começou minha vida com 15 anos também no mundo da luta. Mas sempre praticamos vários esportes, no caso, com toda criança eu pratico no Brasil. Futebol, né, na natação assim, nem preciso te falar, fui campeão brasileiro. Fui campeão brasileiro na natação, eu ando de longboard, deciladeira a uns 50 por hora. Ando de wake skate há 5 anos, wakeboard há 10 anos, pulo de asa delta, faço um pouquinho de crossfit. Aí a gente vem no que eu mais amo mesmo, que é o boxe, o Muay Thai e o Jiu Jitsu, que eu agora mais que muito, estou me aprofundando e bem focado. E o Yuri, galera, pra quem não lembra, participou de um grande reality que foi V&D, né, Yuri? Isso, dois, né? Dois, dois. As coisas do 12 e do 13, dois seguintes. Ah, foi muito bom pra mim, não vou negar. Porque eu até comento com muita gente isso, que se você souber usar o reality show com a Big Brother, que é muito popular, no seu bem, é muito bom. Porque muita gente entra médico porque quer sair cantor, entra advogado porque quer sair ator, e não antigo. Não é assim. Eu, no caso, sempre fiz esporte, então eu convido com os melhores do mundo hoje. Onde o Neymar é meu amigo, a Rendina é meu amigo, e o Otávio me trouxe meus amigos particulares, o Zé Aldo. E eu não fui lá atrás, eles viram o que eu fazia dos esportes, eles viram me chamar pra praticar junto. E eu, também, vamo pro meio, vamo mandar de make comigo, no Otávio. Então eu não podia chamar na outra, e acabou que isso veio muito bem pra mim. Eu consegui dar um banco na minha carreira, dar uma acelerada, entendeu? Podia acontecer, mas ia demorar bem mais. Então, o melhor da ajuda é acelerar, eu acho. Algumas pessoas inteligentes que sabem usar, aproveitam disso aí. É, algumas possibiliram. Algumas possibiliram. Eu creio de homem em inglês, que me tem na cabeça que continua bombando até hoje o Jonas. Bomba bastante, não sei se vocês lembram do Jonas. Ele é modelo muito, ele faz muito trabalho. De homem eu lembro dele. Mas assim, de mulher, várias. Mulheres são mais inteligentes. Ah, isso. Tá, vamo voltar pro esporte agora. E qual que é, tens uma preferência, tens um segmento? Pô, isso aqui eu não vou deixar de fazer nunca na vida. Agora é mais do que nunca o surto. O surto, assim... Me apaixonei mais do que nunca. Eu mudei de Floripa por causa do surto, não vou mentir. Tá quase tempo, exato. Eu tô aqui há cinco meses, e assim, eu tô morando no pico do surto, aqui perto do riozinho, de frente pra praia, pra não perder nenhum dia. Acordo todo dia, seis minutos da manhã, às sete horas eu vou na água, se tem onda. Mas assim, eu tô bem focado, acho que esse é o que eu levo nessa minha vida. Mas pra esse ano, eu tô meio focado pro boxe e pro jiu-jitsu. Até mesmo que nem um dos dois eu participei de campeonato, só de Muay Thai, tem sete lutas, tem sete vitórias no Muay Thai. E o boxe eu nunca participo aí. Então, e o jiu-jitsu também não. Tão esse ano eu tirei pra ser campeão deles. Vamos ver se tá certo. O que que vai ter de competição? Ah, em julho agora a gente tem já o campeonato de boxe, as lindas do interior de São Paulo. Teve um agora aqui em Florino, em Balneário, que eu não pude participar, por causa da lesão, tive uma lesão de cobertura na planta do pé. Até meio raro mesmo, mas foi exatamente por causa de um overtraining. Então, devido a isso ter uma freada pra esse campeonato. Mas assim, tem também o brasileiro jiu-jitsu, no mês de maio agora, que eu também vou ficar participando. Eu tô participando de todos. Tudo vai estar ali, ó. Pelo menos eu quero. Se meu corpo é fechado, eu quero no mundo. Então, minha mente moda no meu corpo que eu vai dar certo. Que mentira. Vai dar certo. Não quero nada. Cara, e falando dessa questão de superação, né? Que tu falou agora que você mencionou pro treino excessivo. Mas como é que funciona isso? Você gostou do treino? Da tua recuperação do bem? Quantas horas? O que que foi? O que não foi? Poxa, eu tava... O problema era treinar três esportes por dia. Era três esportes complexos, diferentes. Em memórias musculares. No caso, eu fazia um boxe. Antes do boxe, eu fazia, na verdade, surfaba, né? Que é um ruta aeróbico gigante. Então, eu fiz desgastar muito minhas físicas. Aí, eu vim pro boxe. Igual o tempo de jiu-jitsu. E a noite, eu tinha que fazer musculação. Aí, meu dia, eu andava de wakeboard. Que é muito esporte de tempo diferente, tudo diferente. Então, eu acho que eu vou desgastar, né? Pra ser sincero. Eu acho que 100 dias eu não compro. Aí, foi até o que eu fiz o terapeuta meu, o Alisson. Pelo menos do Mineiro, do Sul, do Filmeiro, do Pedro Barros. Dois campeões mundiais. E ele tem esse falador. É meio raro isso, né? Não é normal esse tipo de lesão na planta do pé. Mas, assim... Ia demorar uns dois meses, mas eu aguentei em 15 dias já. Pelo menos fazendo posição de jiu-jitsu, entendeu? Batendo devagarzinho no boxe, musculação também. Que eu como muito. Se deixar eu engordo... Ah, eu engordei uns 5 quilos em 20 dias. Mas, assim, ó. Desgasta rapidinho. Nossa, eu como muito, gente. É muito... E os teus mestres aí? Que te coordenam, que te treinam e não? Poxa, eles... Hoje eu tava com um aqui. Vocês vão ver agora a gente dando um treino pra vocês. Que é o Tales. Ele é da Checkmate. Depois ganhou o campeonato agora. Sou brasileiro, inclusive. Agora mesmo, John. Legal, né? E... Poxa, ele é uma referência muito boa pra mim. Que era Pedro de Gil. Pedro de Jugo. De Samurai. Eu tô atrás disso. Eu vim atrás de pessoas, assim... Com essa calmaria. Com um pensamento bom. Com o bem. E... Evolução, né? Sempre. Projetos agora com o 2016. Fora a luta, ali? Alguma coisa? Sempre tem. Sempre tem. É, sempre tem. Eu tenho quatro marcas como patroceiro. Então, assim... Eu tenho muita campanha. Muita presença. Eu tô fazendo. Graças a Deus. Graças. Tem um piloto, inclusive, de um programa de esporte radical aí. Que eu tô meio focado. Um pilotinho aí. Que tá assim. Eu fiz até uma parada aqui inédita. No mundo. Eu desci de rapel dentro de uma... Cachoeira. Esporte radical eu faço também, né? Eu falo em muitas caras. Então, assim... Além disso tudo. Tem uma... Estou com uma vontade. Me postando aqui na minha vida. Depois de quatro anos. De retornar. Ajudar. Pelo menos os personagens mortais. Que eu gosto muito. E tá tendo uma procura aqui em Floripa. Assim que a galera se cuida bastante aqui. Eu dei muito aula. Eu dei oito anos de aula de noite. Então, assim... Pra U1 eu acho que não tem tempo. Mas se eu selecionar... Sei lá. Uns dez personagens. Eu acho que... Eu acho que dá. Pra me casar com o tesourado. Eu acho que eu dou conta. Então, essa é uma outra novidade que... Na verdade, ninguém sabe. Só minha mãe. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Mas a parceria... Nosso vídeo está formada com a Indinha Vital. É mais ou menos isso. A minha vida é muito acelerada. Eu não paro. Eu pelo menos cinco dias do mês. Eu estou em São Paulo. Rio de Janeiro. Vai ficar sempre bom pra mim. E uma hora e meia eu estou no Rio. E uma hora e meia eu estou em São Paulo. Então, esse é um lado muito bom. Moro do lado do aeroporto. Então, está a casa muito certa. Essa vida é de paz. A natureza. O mar. E ao mesmo tempo, posso estar ali na selva de Guedas. Na rapidão. Muito bom. Quem quiser, já sai nas redes sociais. Se acompanhar. Uninandes. Snapchat. Uninandes22. Tem meu site também. www.uninandes.com.br Dá pra acompanhar meus trabalhos. Tudo o que a gente está fazendo aí. Também. Gostaria de agradecer muito a Caveira. Que é uma marca em casa. A gente está muito conhecendo muito. No Brasil todo. E eles estão junto comigo aí. Mais do que nunca. Tem uma unidade da Caveira aqui em Floripa também. Que forte. E mais do que mundo para essa academia. Para os professores. Para todo mundo. Eles estão fortalecendo esse mundo aqui em Floripa. Mais do que mundo. Sim. Agradecer todo mundo. Porque quem sentia muito forte. Né. Merece sim. Não vamos exaltar. Para falar isso aí. Obrigado. E vamos lá. Vamos fazer uns movimentos aí. Bora, bora. Demorou. Obrigada. Obrigadão. Já sentado o convite. Valeu. Beijão para vocês. E agora. Fiquem com as imagens. E ali ó. Fiquem com as imagens. Então. Mais do que nunca. Quero apresentar os dois que estão comigo aí sempre. Na ajuda. Me apoiando. Thales. Meu mestre. Faixa Preta. Me apoiando bastante. Sempre aí. Acabou de participar no Sul Brasileiro. Acabou de ganhar o Sul Brasileiro. Aqui tá meu amigo Marreco. Maestro Mendonça. Faixa marrom. Casca grossíssima. Também tá aí no treino todo dia aí comigo. Participando de todas as competições. E campeão catarinense inclusive. Ai ai ai. E tamo junto. Mais que nunca. Osss. 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 Vem. 2 3. Adão. met�� e do verso. Take , D ave-la. TN. Se inscreva no canal 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 O espaço está incrível Está gringo, está maravilhoso Canto da lagoa Logo mais aberto, novidade Tchau, tchau, tchau Tchau. Tchau.